Eita, contei as chãs maravilhosas, viva essa! Foi numa peça onde eu te conheci, ainda me lembro do primeiro beijo. Foi muito lindo quando você me tocou, você se aproximou com o brilho nos olhos. Você me iludiu, te amei demais, eu fui atrás, você me pegou, agora está sozinho, vendo maldade, vou te falar e eu te quero mais. Eita, contei as chãs maravilhosas, viva essa! Chega mais! Eita, cima! Eita, contei as chãs maravilhosas, viva essa! Sou uma tarde de verão, eu te dei meu coração, você que tentou uma paixão, que não tem fim com o sentido de amar, que você me conquistou, Não é você, só avançou de mim, só vindo! Sou minha-ri-au-lu, minha-ri-au-lu, minha-ri-au-lu... Chega pra dação, morró! Até a semana, eu fico pra você! Sou uma tarde de verão Eu tive o meu coração Se retentou no palachão E não tem que ir com seu jeito de amar Que você é igual Você só amou, sou de mim Só me amou E quem gostou, na onde está? Bom demais, moçada Valeu! Bem se apaixonar Na batida quente do forró Com a da Cibana Sonho de menino Oh, oh, oh Yes Papi, sem você Tudo é triste, tô vivendo por viver Volta, desalegria Que eu preciso tanto de você Por favor A vovó Pra viver comigo Meu amor Eu te amo Não, não me deixe só Não, não me deixe só É pra você Por favor Por favor Não, não me deixe só Vim, sem você Tudo é triste, tô vivendo por viver Volta, desalegria Volta, desalegria Volta, desalegria Que eu preciso tanto de você Por favor Por favor A vovó Volta, pra viver comigo Meu amor Eu te amo Não, não me deixe só Não, não me deixe Não, não me deixe só Chegou o momento Chegou o momento Que a Tão Cibana vai apresentar O seu mais novo cantor no pedaço Ok Desenho o vocal Deixe o seu recado, caro Desenco o brilho Vem balançar Tamboril do Piauí É a Tão Cibana Sonho de menino Isso, garoto Onde vai Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar no tarô Hoje é festa Lá no meu apê Que querida Vai amanhecer Simona Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar no tarô Hoje é festa Lá no meu apê Que querida Até amanhecer Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar no tarô Hoje é festa Lá no meu apê Que querida Até amanhecer Se caí Pode entrar Quem tá aqui Quem tá em casa Se caí Pode entrar Quem tá aqui Quem tá em casa Olá Brasil Brasil A noite É nossa Garçom Por favor Vem aqui Estima Vem aqui Tá bom Tá bom Tá é bom A filha E tem filha Só Entra aqui Então me Porque a noite Porque a noite É uma criança Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar no tarô Hoje é festa Lá no meu apê Tem filha Até amanhecer Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar muita lêlê Hoje é festa Lá no meu apê Tem filha Até amanhecer Infecção Sedução O cupido O meu apê O meu parto Tem gente até o vazio Polozinho Tá bom Tá é bom Tudo é festa Pega sal Vou chumar O mulherinho E a chata Vai esquentar Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar muita lêlê Hoje é festa Lá no meu apê Tem filha Até amanhecer Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar muita lêlê Hoje é festa Lá no meu apê Tem filha Lá no meu apê Até amanhecer A Cimã É a Belsimã não vivo Hoje é festa Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar muita lêlê Hoje é festa Lá no meu apê Tem filha Até amanhecer Hoje é festa Lá no meu apê Hoje é festa Pode aparecer Vai rolar muita lêlê Hoje é festa Lá no meu apê Tem filha Lá no meu apê Valeu Oi Essa é pra você que está apaixonado É pra beijar a boca e dizer que ama Quando a gente se ama A distância não separa Não há ninguém que faz esquecer Porque quando se aproxima Abre a boca e pede um beijo Tudo pode acontecer Outra vez Não consigo te esquecer Quando o peito perco o sono Estou louco pra te ver Volto aqui Eu vou te esperando Pra fazer amor Pra sentir calor Do teu corpo Do teus braços Me acariciando Eu louco pra te dar Um beijo Só um beijo e nada mais Pra gente se entender Gosto de você demais Não posso brigar sem você Só um beijo e nada mais Pra gente se entender Gosto de você demais Não posso brigar sem você Quando a gente se apaixona A distância não separa Não há ninguém que faz esquecer Porque quando se aproxima Abre a boca e pede um beijo Tudo pode acontecer Outra vez Não consigo te esquecer Quando o peito estou sonhando Estou louco pra te ver Volto aqui Eu vou te esperando Pra fazer amor Pra sentir calor Do teu corpo Do teus braços Me acariciando Eu louco pra te dar Um beijo Só um beijo e nada mais Pra gente se entender Gosto de você demais Não posso brigar sem você Só um beijo e nada mais Pra gente se entender Gosto de você demais Não posso ficar sem você Não posso ficar sem você Não posso ficar sem você É bom então Eu vou te avançar E não vai Valer Valeu E essa gente fez Pros corações Apaixonado Com muito amor e carinho Vamos curtir Assim Assim. Me perguntei, se você vim, tá? Se perto de mim, vai poder ficar. No portão, olha as esperanças, eu volto nada a dito. Os perguntei, é problema pra poder falar contigo. Cadê você? Cadê? Já há muito tempo, não te encontro, não te vejo, que saudade, vem pentear, mas nasceu no coração. Cada ano que eu posso, que o passado é sofrer, querendo você. O que será que não gosta? Tem respostas quando tem outros. E calada você fica e deixa que eu tiro algumas. Confusão de mim próprio, que o nosso amor é mais igual. Cadê você? Cadê? Já há muito tempo, não te conto, não te vejo, que saudade, vem pentear, mas nasceu no coração. Nada, nada, nada. Quero é que você me deixasse em silêncio, calhasse minha boca. Com seu beijo, matasse minha sede, quando vem me abraça, também me amar. E vamos se amar, e vamos se amar, pra mim melhor fazer. E vamos se amar, eu quero te amar, nós dois vamos se amar, eu quero te amar. E junto com você, 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 e junto. Cadê você? Cadê? Cadê? Já há muito tempo, não te encontro, não te vejo, que saudade, vem pentear, mas nasceu no coração. Nada, 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 não pode, que possa doer, Sofrer, querendo você. Yeah, 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 oh, 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 oh. Uh-uh-uh-uh. Uh-uh-uh. Tchau. Não sådanada. E esse vai os corações apaixonados Especial meu amigo João da guitarra O Elton Kenzo, isso é claro Meu amigo Juvenal, aquele abraço Especial meu amigo José Ney do vocal Meu amigo Nego Produções Meu amigo Carlinhos que está presente Quero dar alusão especial também A todos os locutores da rádio Buriti FM Meu amigo Nilmar Meu amigo Erasmo Torres Meu amigo João Vieira Meu amigo Carliene Meu amigo Gonzaga E toda essa galera forte que está curtindo aí Então, eu quero mandar aquela alusão também A galera de Itaúira A todos os locutores Aquele abraço especial Meu amigo Claudinei, com certeza Alô Claudinei, aquele abraço Deixa a galera tamborir Que está no clima Doida pra dançar Então vem dançar A minha festa é sua Chega na cibana, sonho de menino Ao vivo pra você Beijar sua boca é a minha aventura Beijar sua boca é a minha aventura Boar pelos dentes de seu bem querer Beijar sua boca é perder a imocência Beijar sua boca é jogar e perder Por isso que guarda o seu beijo comigo E te traz pra mim quando eu tento esquecer Maldito tempo que se esconde Quando estou contigo Maldito, maldito tempo que não estás Maldito tempo que se acaba Quando estou contigo Que seja vendida essa necessidade E que seja vendida essa necessidade Beijar sua boca é a dor e o remédio Beijar sua boca é a dor e o remédio Tentura sem medo de nunca te ter Beijar sua boca é perder a inocência Beijar sua boca é jogar e perder Por isso que guarda o seu beijo comigo E te traz pra mim quando eu tento esquecer Beijar sua boca é simplesmente tudo Está dentro de mim E por isso que guarda o seu beijo comigo Por isso que esqueço de te esquecer Maldito tempo que se esconde Quando estou contigo Maldito, maldito tempo que não estás Maldito tempo que se acaba Quando eu te preciso Seja vendida essa necessidade E que seja vendida essa necessidade E que seja vendida essa necessidade E esse é pra relembrar Sucesso do nosso primeiro CD Cadácio e Banda Há um bilho pra você Venha se apaixonar Quem não vai ter uma carta Me vai dar desenho Onde você está Manda o seu endereço Eu não quero conversa Eu quero te encontrar Será se está com o outro E não quer me escrever Está com o outro Me liga e eu vou te dar Te esquecer Mas eu sofri muito Eu já sofro com você E como estou sofrendo Não sei como vou me ver No ato desse momento Mas eu sofro com você Onde você está Será se está com o outro O meu lugar Eu quero me mandar uma carta Me manda dizer Me manda dizer Onde você está Me dá o seu endereço Eu não quero conversa Eu quero te encontrar Será se está com o outro Você já me esqueceu Estar com o outro E eu vou tentar Eu já sofri Eu já sofri Deus já sofro com você E como estou sofrendo Aqui nesse momento Mas eu estou sofrendo Mas o outro Onde você está Você já está com o outro O meu lugar E esse é um sucesso Nosso primeiro CD Onde a gente passou A galera cantou E se apaixonou Foi o título do nosso primeiro CD Ok? Nosso caminho Então a gente vai cantar com certeza Não vai ser diferente A galera vai cantar com a gente A galera conhece? Eu vou soltar a voz E quem conhecer vai cantar comigo Vem me andar Vem me sentir Não posso se dar Sem você Volta a ver Me ver Valeu, galera! Vem! Não posso ficar sem você Sem você Vem me amar Não posso ficar sem você Sem você Você se foi e te me levou O quê? Um pedaço O quê? O quê? E se esquecer Quero que a galera Vem me levar Vem me levar Vem me levar Vem me tirar Não posso ficar sem você Volta, vem me ver Se você sou e te me levar Vem me levar Se você soubesse quanto estou sofrendo Você voltava pra mim Você voltava pra mim Não faz assim Vem me levar Vem me levar Vem me levar Essa solidão Volta, vem me levar Volta, vem viver Se você se for e te me levar Volta, vem me levar Volta, vem viver Eu só bati na palma na mão Brindadum Valeu galera Que é na praça Simbora mais um inédito pra vocês O melhor do brega Sucesso A dança e banda faz uma exclusividade Vem dançar Oi Quero ver as gatinhas dançando embaixo Pra ficar legal, hein Vou te ensinar Uma dança nova que agora vai pegar Vai mexendo, vai nascendo, vai nascendo Sem parar Vem comigo nesse clima Sei que você vai gostar Mas eu tenho certeza Você vai se amarrar Você vai gostar Essa é a nova taça que eu vou te ensinar Vai girando, vai girando Vai quebrando, sem parar Põe a mão no joelhinho pra galera delirar Vai descendo, vai descendo Quero ver você quebrar Você vai gostar Agora Simbora mais um inédito pra vocês Uma dança nova que agora vai pegar Como é que é Como é que é Quer ouvir? Você vai gostar Essa é a nova taça que eu vou te ensinar Vai girar, vai girar Vai quebrando, sem parar Põe a mão no joelhinho pra galera delirar Vai descendo, vai descendo Quero ver você quebrar Agora Você vai gostar Música Música A galera no vídeo A gente vai atender Mas eu sou de Toninho Ferreira pra galera Então Vem dançar No clima do brega Vem Música Me perguntaram se eu vi você Perguntaram se eu vi você Digo que não 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 Se alguém pergunta É porque querem saber Eu tenho ciúmes Eu tenho ciúmes Ciúmes de você Se alguém pergunta É porque querem saber Eu tenho ciúmes Ciúmes de você Me perguntaram se eu vi você Me perguntaram se eu vi você Digo que não 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 Se alguém pergunta é porque querem saber Que eu tenho ciúmes, ciúmes de ser Se alguém pergunta é porque querem saber Que eu tenho ciúmes, ciúmes de ser Me perguntaram se eu vi você Me perguntaram se eu vi você Digo que não, digo que não, digo que não Digo que não, digo que não, digo que não Me perguntaram se eu vi você Me perguntaram se eu vi você Digo que não, digo que não, digo que não Digo que não, digo que não, digo que não Que bom, que bom, que bom, que bom. Que bom, que bom, que bom, que bom. Ainda sonho em te encontrar Te falar do meu amor Quero saber onde você está Quero você Quero te amar Vem, vem amor Vem me encontrar Estou só Quero te amar Te amar Vem, 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 Camila Gosto de você, Camila Você é a luz do meu viver É a mulher da minha vida Quero você Quero te amar Vem, vem amor Vem me encontrar Estou só Quero te amar Vem, vem amor Vem, 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 Camila Vem, vem, Camila Vem, vem, Camila Vem, vem, Camila Vem, Camila Vem, Camila Vem, Camila Vem, 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 Camila Vem, vem, Camila Vem, vem, Camila Vem, Camila Vem, Camila Vem, Camila Gu於pe, Camila Vem, Camila Vem, Camila Vem, Camila MOODY I mean Ianners México Vem, Camila Vem, Camila ss A galera agora vai tirar o pé do chão Que a gente vai fazer o melhor do rock and roll Se sinta na malhação, galera Vem comigo Vida, vou te levar pra outro lugar Do mundo, do sol, do mar Onde eu possa te ver, te amar O tempo vai ser melhor Não te quero assim tão longe Tanto Quanto o sol e o mar Quem sabe faz ao vivo Pra você curtir um momento assim A delcibana dertona Vem se inscreve Não, 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 não. Não, 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 não. Baby, pica sempre Dança comigo, só te chamar Vem comigo, só te balançar Agora vem dançar, vem dançar Bora, se fala, só te chamar Vem comigo, só te balançar Vem comigo, só te balançar Agora vem dançar, vem dançar Vem, 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 vem Sei que tá parado, chega aí Sei que tá parado, vem pra cá Vem, deixa o gatinho, só te balançar Agora vem dançar Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah Segura aí Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançar Agora mexe, se mexe, agora mexe, 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 sobe minha mãe É o seguinte, é o seguinte, ó Quem tá sentado se levanta Quem tá encostado desenconça Agora vem dançar, vem dançar É o seguinte, eu vou tentar mais ou menos assim A galera que estiver sentada agora vai te dançar, viu? É, alô, João Acorda pra vida, menino Loto Gaines, isso é claro Olha o que tá mais risada Vem dançar Ei, tá bem bom Vai dançando, menino Oh, 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 oh Agora é o seguinte Quem tá sentado é boiola Se tá encostado é boiola É bota, vem dançar Com essa menina aqui Doida pra não balançar Se não dançar é boiola Se, se sentar é boiola Agora vem que essa menina balançando Já negado quero ver você Vem dançar Vem dançar Se, 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 se. Mulheres, vem chainsa Se toma comigo Deixa mergaja Eu disse Venha comigo Alô, galera Um alô com meu amigo negro que está sentado aí dançando bonitinho Quero ver você bem dançado, bem dançado Alô, sim, sim, cumpra, vem comigo na poeira, vai, vai Levantando na poeira, tá bonito, vai Só na pisada bonitinho, quero ver a galera chamar assim, vai Coisa boa é porra do interior, né? Então, em homenagem a galera do interiorzão aí Vamos fazer assim, ô galera do interior Vem comigo assim, ó Deixa o poeira subir, deixa a poeira levantar Agora vem dançar, vem dançar, vem dançar Como você negar, que a galera se é vindo Quando toca um forró, quando agita um forró Quando fala sobre a sensação, a galera se agita Quando cansa um forró, quando se agita Vem comigo assim, vai dançar De novo, não, 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 não De não, 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 não De não, 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 não Vem cá! Vamos auspensar a galera de Ribeira A galera forzeira A galera de São José do Peixe Aquele abraço A galera de Pedro Larantino Vem na pisada Galera forte, que é no Curitiba Segura aí, irmão Oi! A noite é o meu Piauí A terra na mão Agora é o seguinte Opa! Tem bom! A raça e velha Ouro nasce o vinho O sol nasceu Deixa o joão nascer Deixa o burrão subir E a galera vai dançar comigo assim O primeiro pingo vem o pingo já vai dar A palação todo mundo vem dançar Nesse prêmio eu quero ver você dançar Agora vem dançar Vem dançar Vem dançar Federão Que é o meu mesmo Myers No, 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 no Po, no, 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 no Co, no, 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 no Lindo, galera Vai na pisada Vai! Vem! Valeu, moçada! Vem! Valeu, moçada! Valeu! Vem! Valeu, moçada! Alô, nação Forrosê! Alô, nação Forrosê! Alô, galera! Segura aí! Obrigado pela presença! Pelo abraço! Até a próxima! Se Deus quiser! Alô, Deus! Alô, Deus! Alô, Deus! Valeu, moçada! Ficando por aqui! Deixando aquele abração! Até a próxima! Se Deus quiser! Ficando por aqui! Valeu! Tchau, tchau! Fui! Alô, Deus! Alô, Deus! Alô, Deus! Alô, Deus! Fui! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!